A vida é tipo roda gigante, então pra que esculacho? Se hoje está em cima, amanhã está embaixo Mano, salve, hein? A estreia, make-off aqui, ó Estamos chegando em Fabriciana, hein? Bastidores aí, ó Só aqui no canal, hein? Ai, ai, ai Ferrou, ferrou O pessoal aqui vai perguntar, e já vou responder Essa roda aqui é só por um teste, beleza? Aí o pessoal vai colocar a roda de alumínio igual lá da carreta, do cavalo E aí A vida é tipo roda gigante, então pra que esculacho? Se hoje está em cima, amanhã está embaixo Eu tenho fé que na...